Oi gente, muito boa noite já pra você, 8 horas e 36 minutos, estamos no Central Supermercados e o Central baixou os preços conforme o combinado desde as 3 horas da tarde, tá? A Central tem coisas que hoje chegaram antes. E antes da gente falar sobre ofertas, deixa eu falar sobre um assunto muito importante. Além de, claro, o Central cobrir preços, ser parceiro do projeto Sesc Mesa Brasil, o Central precisa da sua ajuda, porque o Central precisa de colaboradores, assim como boa parte das empresas da cidade. As empresas estão oferecendo empregos e o pessoal não procura. O pessoal acha que não quer atrapalhar, tem vaga pra operador de caixa, empacotador, repositor de hortifruti, balconista de açougue, auxiliar de padeiro, fiscal de loja e auxiliar de recebimento. E ó, a gente veio aqui pelo Central, agora o horário tá bem, tá tranquilo, finalzinho já, o supermercado fica aberto até as 10, mas você vê, não é dificultoso e todo mundo aqui trabalha em família. Além disso, você tem benefícios, o pessoal da Central tem coisas que vão querer também. Convênio odontológico, plano de saúde com a Unimed, cartão farmácia, pagamento de hora extra e também banco de horas. Tá bom ou você quer mais? Tá pisando ou conhece alguém que tá pisando de emprego? Pode trazer o currículo aqui no Central, na Avenida Zezinho Magalhães, em Jaú. Já vou dar ofertas do hortifruti, mas antes vou dizer, nesta live, você curtindo, comentando e compartilhando, concorre a Pix. Nesta live, você vendo ofertas do Central, vindo comprar, pegando o seu cupom fiscal. Se você não for doador de alguma entidade, pode ser atrás do cupom fiscal. Se for, você pega o comprovante do cartão, do Pix, que seja, escreva atrás seu nome e seu telefone, que a gente vai fazer, acho que dia 8 do mês que vem já, os sorteios. Dia 12, obrigado Lucas. Dia 12 do 11, tanto do Tem Coisas, como da Central. É Pix pra todo lado e é Pix legalizado, porque aqui a gente só paga o que recebe, só recebe o que trabalha. Vamos a algumas ofertas que Lucas Nardo separou pra gente. A gente começa a acompanhar, a partir de agora, ofertas que ele separou, como o detergente IP, 1,95, 1,95 reais, tem amaciante, ou amaciante, não, lava low, roupa brilhante, 15 reais e 99 centavos, é a partir de, tá? 6,99 você leva o Tiksan, 6,99 também você leva o assim. Quer mais oferta? A gente te mostra. Tem amaciante Comfort, refil 13,99, mas você também encontra o Candura, encontra o Amacitel, 5,79, 6,99, respectivamente os preços. Tem água sanitária, por 5,49, 2 litros, mas a mais em conta 1 litro, 3 reais e 45 centavos. Quer mais oferta? Tá na sua tela. Olha quanta bolacha em promoção. É bolacha? É bolacha. Tem bolacha, chocolates Nestlé, cookies Nestlé, 2,49, tem bolacha por 3,99, tem café caboclo, pra você que compra com o clube mais o central, hora de eu falar do clube. Olha o preço, preço normal, 17,98, comprou com o seu CPF, baixou o aplicativo e se cadastrou, 16 reais e 98 centavos. Tem mais cafés na promoção, tem café brasileiro por 16 reais e 98 centavos, café central por 16 reais e 99 centavos. Tem leite condensado a partir de 5,49, creme de leite a partir de 2,59. Tem também, ah, tem o leite, leite, creme de leite, 2 reais e 99 centavos, um outro preço de creme de leite pra você. Farinha, em conta, tem 3, 2, 2 reais e 98 centavos, 2 reais e 98 centavos, aproveite porque tá em conta. Açúcar cristal, 2 quilos, 6 reais e 79 centavos. Tem feijão, 2 quilos a partir de 11 reais e 98 centavos e é coate igual, viu? É coate igual, 2 quilos por 11 reais e 98, tá aí o mais em conta, pacote 2 quilos você que precisa. Caso precise de apenas 1 quilo, por 4 reais, aí eu vou ficar te devendo o preço, 4 e 99. 4,99 é o mais barato, a tarja nos dificultou nesse momento. Vão de arroz? Tem arroz medianeira por 23 reais e 90 centavos, o piscininho tá 24,90. 23,90 o arroz medianeira, só dá uma puxadinha aí no papel pra frente e ajuda. 24,90 o pateco, não o piscininho, tá? O que é esse? É o arroz dourado, arroz dourado premium, inclusive. Linha premium por 25,90, você sabe como essa linha é boa, inclusive em feijão. Tem também o gamadinho que é bom em feijão, é bom arroz também, 24 reais e 90 centavos. E pra gente encerrar as ofertas separadas pelo Lucas Nardo, 7,49 energéticos da, oh meu Deus do céu, Red Bull, que te dá asas na oferta, aproveite, tá? E chegamos no Hortifruti. No Hortifruti você vai encontrar, não tá barato, já vou ser sincero com você, não tá barato o limão. Mas é o mais em conta, tá? Assim como a laranja, a gente sabe que a falta de chuva fez com que os produtos não tivessem água pra crescer. Mas olha o que é bom, tem laranja com e sem melancia, com e sem semente, você encontra aqui no central e tá na oferta. Olha que maravilha, mesmo estando expostos aqui desde a tarde, ó, tá tudo fresquinho pra você. Tem preço campeão, preço central, preço clube mais, 1 real e 96 centavos a cebola. É só clicar no link, baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro. Temos oferta em mais produtos pra você, viu? A beterraba, 2 reais e 98 centavos. 2,98. Sabe o que você vai encontrar em oferta também no central? O tomate, tá? O tomate italiano tá 4 reais e 95 centavos. Esse tomate italiano tá aqui, ó, vão repor, inclusive. Olha aquela tomate lindo, gente, ó, tá vendo só? Aí aqueles que, tipo assim, tem gente que não compra assim, não tem? Sabe que tá machucado? Aí faz carinha, gracinha, pra não dizer nojinho. Então, o central doa pro projeto Mesa Brasil do Sesc. Ó, cenoura, ó, se você comprar pelo clube mais do central, vai custar 1 real e 96 centavos o quilo apenas da cenoura. Essas são algumas ofertas do central. Deve ter mais oferta pra cá. Tem oferta em carne, tem oferta em cerveja. Batata doce tá 2 reais e 98 centavos. No açougue eu sei que tem ponta de peito, tem maminha, tem assém, tem colchão mole, tem colchão duro na promoção. Tem cerveja, perder de vista na promoção, viu? Brama, promoção no PEC com 18, é 2,99. Tem Budweiser por 3,59. Antártica por 3,29. Subzero por 3,49. Aizemba 3,39. E muito mais ofertas pra você. Vem pro central, porque você pode ter certeza, seu dinheiro vai render e você vai economizar muito mais. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar essa live e do mais você vem economizar. Você ganha de todo jeito no central.